Gente, cadê as minhas coisas aqui? Os que? Seus coisas? Pega aqui para você. Cara, você usou tudo, né? Vou te mostrar um negócio aqui. Segura aqui. Ela não aprende. Fira comigo aqui. O que? Gente, organizador de porta. Para você que tem apartamentos pequenininhos, está aqui a solução. Você não tem armário? Você tem um apartamento muito minúsculo? Você mora nesse tamanhinho? Olha aqui. Super bacana para o seu ambiente, cara. Meu Deus. E tem como se expandir e botar mais? Tem, cara. Olha aqui, cara. Tem a pecinha. Você coloca, ele apoiou. Você bota mais duas, três, quatro, três. O que é legal é que ele vem com bucho também. Se você quiser botar dividido e botar na sua parede. Você precisa socar a bucha na porta, vai ficar legal também. Não na porta, né? Espalhadinha assim. Não na porta.